Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura, bem-vindo, bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu aproveito esse momento para pedir para você se inscrever, se inscreva no canal, e aí você vai receber terças e quintas. Hoje é terça-feira, você está recebendo um conteúdo novo. Quinta-feira tem outro, porque o nosso objetivo é levar conteúdos que ajudem você a se desenvolver na carreira do comércio exterior, seja na exportação ou importação, tá bom? Nós, nesse mês de julho, estamos desenvolvendo uma série voltada à gestão financeira no comércio exterior, uma série de vídeos, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes, formas de pagamento para dar garantia para você, que é a carta de crédito. Você quer saber sobre isso? Então fique no vídeo, até o final. Olá, amigos! Então, sem perder tempo, vamos falar hoje sobre as cartas de crédito, esse instrumento de pagamento tão importante. E para isso, eu vou colocar aqui, ó, meu flipchart virtual e vou listar aqui para você os pontos mais importantes para você entender. Quero chamar a atenção que esse vídeo não é para esgotar o assunto, é para você entender o processo, tá? Nós, em breve, vamos ter na nossa academia acelerexport.com, um curso sobre gestão financeira no comércio exterior. Aí sim, faça esse curso e você vai poder, inclusive, participar da mentoria. Lá nesse curso, aí eu vou esgotar o assunto. Aqui é um vídeo rápido para você entender os aspectos mais importantes, tá certo? Então, primeiro ponto importante é esse aqui, ó. A UCP 600 é uma norma que foi criada por essa organização aqui, ó, a ICC, International Chamber of Commerce, que é a Câmara de Comércio Internacional. Essa Câmara de Comércio fica lá em Bruxelas, na Bélgica, tá certo? E é quem emite essa UCP 600. A última versão dela é de 1º de julho de 2007. Aí vale a pena você comprar esse documento, eles vendem em inglês direto no site iccwbo.be. No campo de comentários você vai ter esses links aí, tá? Então, a ICC é quem criou essa UCP. Não é a primeira versão, existem outras também. A gente tinha antes a UCP 500, que foi quando eu comecei a trabalhar no comércio exterior, era a UCP 500, era de 1993. E aí, em 2007, eles fizeram essa revisão. Então, o primeiro que você tem que entender é quem participa de uma carta de crédito, tá certo? Então, primeiro, você tem quem emite, que é o importador. Então, a primeira coisa, você tem o importador. Segundo, você tem o exportador. O exportador é quem recebe. Você vai exportar um produto e vai receber o pagamento através da carta de crédito. Mas, você tem que aceitar a carta de crédito. Para isso, você vai ter que fazer o quê? Um processo importante. Analisar a carta de crédito. Porque, se você não concordar com as cláusulas que estão lá na carta de crédito, você recusa. Então, primeiro, tá? Vai vir para você o quê? É importante o draft. O draft é o rascunho para que você leia e concorde. Depois que você aprova o draft, aí vai partir para a emissão da carta de crédito, tá certo? A emissão. Quem emite, já falei, o importador. Ele vai emitir. Agora, vai surgir agora as figuras importantes dos bancos. Sim, são vários bancos que participam do processo da carta de crédito. Primeiro, o banco do importador. O banco do importador é o banco emissor. Então, o banco emissor é quem emite. E aí, vem a primeira dica. Você, na análise da carta de crédito, deveria verificar se o banco emissor é um banco de primeira linha. Existe uma lista de bancos, não são muitos, tá? Por aí, uns 20, 30 bancos internacionais que são os considerados de primeira linha. Exemplo, Santander, Citibank, HSBC. Esses são bancos de primeira linha. Se o seu importador, digamos que eu sou o exportador e o importador abre uma carta de crédito no Santander. Bom, porque é um banco de primeira linha. Então, já tem mais confiabilidade. Por quê? Existem bancos que podem ser suscetíveis a falir. Você está exportando para o mundo inteiro. De repente, você está exportando para um banco no Vietnã. Vamos dar um exemplo. E esse banco é um banco sem expressão. Há um problema, ele vai à falência. Você perdeu, tá? Então, o banco de primeira linha é importante. Que é o banco emissor. Essa é a primeira figura. Depois, você para ser avisado dessa carta de crédito, existe um outro banco chamado banco avisador. Porque quem avisa, normalmente, o banco avisador, quando se trata de uma primeira linha, pode ser até o mesmo banco. Muitas vezes se usam os bancos avisadores com sede em Nova York. É muito usado. Mas você pode ter também em Londres, em praças de cidades onde são considerados polos financeiros do mundo. Então, Hong Kong é um Nova York, Londres, são os mais conhecidos. Então, o banco avisador pode ser o mesmo, mas pode ser um banco diferente. Ele vai avisar. Avisar quem? O banco do exportador. Por exemplo, eu posso... O meu banco ser o Bradesco, o banco do Brasil. Então, o banco avisador me avisa. Então, você tem aí, ó, três bancos. O banco emissor, o banco avisador, e o banco receptor, o que confirma a carta de crédito. Tá certo? E todo esse sistema, ele é muito seguro, porque ele é feito através do sistema que chama de SWIFT. São comunicação bancária segura que não tem risco de problemas, porque é um sistema bancário. Tá certo? Então, isso é muito importante. Agora, nessa última parte do vídeo, eu vou falar a respeito de algumas condições importantes para que você tenha garantias nesse processo. Então, primeira coisa, a carta de crédito precisa ser o quê? Irrevogável. O que significa uma carta de revogável? No momento que ela está escrita que é irrevogável, o seu importador não pode dizer, olha, deu um problema aqui, não vou mais exportar, não vou cumprir a carta de crédito. Ele vai ter um big problema lá. Vai ter que pagar, porque no momento que ele abriu, o banco não vai voltar atrás. Abriu, tá aberto. Porque para abrir, ele vai ter que dar garantias ao banco. Emissor, para isso. Então, já é uma segurança que você vai poder produzir e o seu cliente não vai poder desistir, no caso dela ser irrevogável. Existe uma outra questão também, que você pode pedir na carta de crédito, para ela ser confirmada. Então, o último banco, no caso, o seu banco, se ele confirmar a carta, quer dizer também que aqueles fundos existem. Então, o banco que confirma, se ela é revogável e confirmada, a segurança é muito grande. Não vou dizer que é perfeito 100%, porque nós estamos falando de negócios. Mas, é praticamente impossível que você não receba esses fundos. Tá certo? Então, esses são aspectos importantes. Agora, vamos falar de alguns aspectos dentro da carta que são importantes. Primeiro, eu falei no início do vídeo que você precisa, como exportador, analisar a carta. O que você deve analisar? As condições que estão sendo pedidas lá, principalmente no momento do draft, do rascunho, para que você possa saber se vai poder cumprir a carta de crédito. Porque isso é como um contrato, é um contrato bancário, que inclusive também tem valor legal. Então, o que é importante? Primeiro, o seu importador, ele pode, para emitir a carta, pedir, por exemplo, uma inspeção de qualidade aqui na origem da exportação. E você vai ter que cumprir com aquelas especificações de qualidade, por exemplo, como peso, como N características, depende do seu produto, mas você vai ter que cumprir aqueles standards de qualidade. Se você não cumprir, e a empresa que vai fazer a certificadora de qualidade diz que o seu produto tem uma inconformidade, cria uma discrepância. Nesse momento, você pode, por exemplo, perder a data do embarque, porque a data do embarque que está na carta de crédito precisa ser cumprida, porque se não for cumprida, você também não tem direito àquele crédito. E você pode, por exemplo, perder aquela exportação, porque você, por exemplo, não cumpriu a exigência de qualidade. Então, essa é uma primeira questão. As exigências que vão ter na carta como essa que eu estou falando a respeito da questão de inspeção de qualidade. Outro fator importante é a questão dos prazos e dos portos, ou das fronteiras de embarque. Você pode ter uma fronteira marítima, você pode ter uma fronteira terrestre, rodoviária, pode ter uma fronteira aérea. E se esses prazos forem perdidos por algum tipo de problema nessas fronteiras, você também vai ser responsabilizado. Então, as cláusulas são importantíssimas. Existem outros aspectos também, como a questão de você poder negociar essa carta, porque é um crédito bancário, você poderia negociar com outras empresas, transferir para algum outro tipo de negócio, tá certo? Mas isso também precisa estar escrito na carta. Então, para terminar o vídeo, o que eu poderia dizer sobre a carta de crédito é o seguinte. Para começar, operações quando o importador e o exportador não se conhecem, não têm uma relação ainda, é algo muito bom. Por quê? Porque dá segurança para o importador, que vai ser cumprido aquilo que ele espera do outro lado. e para você como exportador ter certeza que você vai poder receber esse capital com segurança. Essa carta ainda pode ser feita à vista, que é o que a gente chama de carta at site, tá? Formas de carta at site. Pode ser também terms, ou seja, a prazo. Pode ser com 180 dias, até um ano. Pode ser. O prazo é flexível, tá certo? Mas, você com a carta de crédito, mesmo que ela seja a prazo, você pode chegar no seu banco, aqui no Brasil, por exemplo, e negociar, descontar ela antes do prazo. Foram cumpridas as datas do embarque, então você pode chegar no banco, eles vão fazer um deságio e você recebe o dinheiro na hora. Então, é muito bom. Então, eu recomendo a carta de crédito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, a ideia aqui não é esgotar o assunto, mas dá um guia importante e fique ligado na nossa academia aceleraxport.com. Lá vai ter em breve um curso sobre gestão financeira e você deve fazer esse curso, que é importante, porque entender de como funciona o mercado financeiro no comércio exterior é fundamental. Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha aqui agora, distribui aí com seus contatos e nos vemos na próxima quinta-feira com mais um vídeo dessa série gestão financeira no comércio exterior. Tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.